Fala carinha do Youtube, beleza? Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo do Daily Vlog A gente vai começar aqui, vocês me ajudando muito A bater uma meta de 100 mil inscritos e 100 mil likes Vocês me ajudam muito gente Pô então, já tava pensando aqui ó Que isso eu nem gente E aqui gente ó, vocês vão me ajudar muito Bater uma meta de 100 milhões de likes E 100... Pra quem me conhece, eu sou o Gustavo Pra quem não me conhece, eu continuo sendo o Gustavo É que é a verdade Hoje eu quero postar um vídeo falando sobre Como é ter irmão pequeno Gente, como é o B ter irmão pequeno Tem uma irmã aqui de... Já vai fazer 15 anos, em agosto agora né Ai gente, que raiva que eu tenho ter irmão pequeno Uma irmã aqui mais velha né Que eu tenho uma novinha Que nasce esse dia aí Já botei a fadela aí na descrição Já fiz tudo aí Botei nada não Bota aí de novo Vocês vão ver a cara aí Bela da bochecha Bela da bochecha Bela da bochecha 180 mil inscritos 100 mil inscritos Tá bom, tá demais 100 inscritos 100 mil inscritos Gente, vocês me ajudam muito 100 mil inscritos Tá bom demais Uh, gente Vocês me ajudam demais E também eu quero uma meta De 1 milhão de likes E aí E aí Tchau, tchau Tchau